Fala, família MPP! Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Aulão da Premolição da PM São Paulo. Indo direto ao ponto, sem quiri-quiri-corococó, falando um pouquinho do Aulão para vocês. Vamos lá. O Aulão terá 40 questões de matemática, no estilo da prova da PM São Paulo, com foco, obviamente, na Banca Munesp. Só que, para ficar suave, para ficar tranquilo, nós separamos essas 40 questões em 4 blocos de 10. Dois blocos comigo e dois blocos com o Renatão. Então, você vai resolvendo aí, resumindo a parada, você vai fazer essas 40 questões de 10 em 10, de uma forma muito tranquila. Dois blocos, como eu falei, dois blocos comigo e dois blocos com o Renato. Eu tenho certeza que você fez a escolha certa, comprando aí o Aulão da Premolição. Por quê? Com o Aulão da Premolição, você terá uma grande oportunidade de aprender a matemática, que cai na PM São Paulo de uma forma rápida e simples para ser aprovado no concurso e conquistar a tão sonhada estabilidade financeira. Eu tenho certeza que, com o Aulão da Premolição, a história será diferente. Para mostrar para você que estou falando a verdade, antes de começarmos a quebrar as questões, coloquei aqui um depoimento, uma prova real, de que o método, que o Aulão realmente salva vidas, é isso aí, que o Aulão realmente vai salvar a sua vida. Cara, coloquei aqui um depoimento de um aluno da última turma que teve, do último concurso, perdão, que teve, que foi a segunda de 2019, a última provinha da PM São Paulo, é o João Pedro, e ele deixou um depoimento muito bacana aqui para a gente. Então, cara, olha aí o que o aluno da MPP está falando. Vamos lá. Olha que legal. Simbora. Serei eternamente grato. O curso top foi essencial para a minha aprovação na PM São Paulo, pois quem acertava duas questões, quem fazia aí dois pontos em matemática, chutando, ele colocou aí dentro de parênteses, passou a gabaritar sem medo. Matemática não é um pesadelo. Abraço, aluno MPP, João Pedro. É possível? É possível. É possível, sim. E a gente sempre lança o Premunição nas vésperas, faltando aí semanas para a prova. Realmente para você dar aquela pincelada, para ficar com os assuntos fresquinhos aí na sua mente. E na hora da prova, cara, você só vai marcar o V da vitória. Porque a prova da PM São Paulo, resumindo a parada, é uma prova previsível. As questões são bem parecidas. E o Aulão da Premunição, cara, salva vidas. Já aprovamos vários alunos com o Aulão da Premunição. Então, parabéns você que fez aí o investimento, você que comprou aí o Aulão da Premunição. Então, vamos lá. Vamos começar aí a quebrar as questões. E naquela pegada, né? Não é um curso de teoria, mas dentro da própria questão a gente vai trocando uma ideia. Vai aparando aí as arestas. Legal? Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Vamos lá, família. Olha aí a primeira questãozinha do primeiro bloco. Vamos lá. A tabela mostra a quantidade de pares de sapatos vendidos em três dias em determinada loja. Aí todo mundo está vendo aí a tabelinha. Sempre cai uma questão com tabela na prova da PM São Paulo. Aí está aqui, ó. Primeiro dia, 111. Segundo dia, X. E no terceiro dia, X mais 90. Deixa eu sair daqui para não cortar a parada. Estou ali em cima da questão para você poder visualizar. Então, vamos lá. Seguindo aqui com a questão. Então, sabendo-se que na média foram vendidos 127 pares de sapatos por dia, então o número de pares vendidos no terceiro dia representa, em relação ao número de pares vendidos no segundo dia, um aumento percentual de... Então, vamos lá, família. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Primeira coisa, para saber esse aumento percentual, eu preciso descobrir o valor do X. Eu preciso descobrir... Vou colocar aqui, ó. O valor do X. Porque, tendo o valor do X, eu consigo saber o número de pares vendidos no segundo dia, o número de pares vendidos no terceiro, e consigo analisar ali qual foi o aumento percentual. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão é descobrir o valor do X. Como é que eu vou descobrir o valor do X? Eu vou descobrir o valor do X através da média. Ele está falando aqui que a média, nesses três dias, foi de quanto? De 127. Olha o que ele está falando ali no probleminha. Sabendo-se que na média foram vendidos 127 pares de sapatos por dia. Então, vamos lá. Sem trocar muita ideia, sem usar fórmula, cara. Média. Já vem na tua cabeça. O que é média? Média é a soma dividida pela quantidade. Então, como é que ele encontrou aquele 127? Ele somou as vendas do primeiro, do segundo e do terceiro dia. Ele somou essas vendas. E dividiu por três. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar isso no papel. O que é média? É a soma dividida o quê? Pela quantidade. Então, eu vou somar o que ele vendeu nos três dias e vou dividir por quanto? Por três. É a soma dividida pela quantidade. Só que o resultado disso aqui é quanto? Cento e vinte e sete. Então, eu vou pegar esse carinha aqui, essa expressãozinha aqui que eu montei, e vou igualar a quanto? A cento e vinte e sete. Aí, um abraço. Vamos lá. Cabeça de gelo. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou organizar a bagunça. O três está dividindo. Então, eu vou passar esse cara para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, vamos lá. Vou repetir a parte de cima sem correria. cento e onze. Mais x, mais x, mais 90. Isso tem que ser igual a cento e vinte e sete vezes três. Cento e vinte e sete vezes três vai dar trezentos e oitenta e um. Aí, virou matemática básica. Tia teteca. O que a gente vai fazer aqui? Letra de um lado, número do outro. Tranquilão. Vamos lá. Mas eu vou organizar aqui a bagunça. Vou melhorar isso daqui. Cento e onze mais 90. Vamos lá. Eu posso melhorar isso daqui. Cento e onze mais 90 vai dar duzentos e um. X mais x vai dar dois x. Legal. E isso é igual a três oito e um. Agora, muita calma nessa hora. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o duzentos e um para o outro lado. Só que quando eu passar o duzentos e um para o outro lado, o que vai acontecer com o sinal? O sinal vai mudar. Então, vai ficar trezentos e oitenta e um menos duzentos e um. Então, vai ficar dois x igual trezentos e oitenta e um menos duzentos e um vai dar cento e oitenta. x vai ser igual a cento e oitenta. Tudo lindo. Dividido por dois. Cento e oitenta dividido por dois vai dar noventa. Nosso objetivo foi alcançado. Através da média, eu consegui encontrar o valor do x. Se eu tenho o valor do x, uma coisa puxa a outra. Eu tenho a quantidade de pares vendidos no segundo e no terceiro dia. Vamos lá. No segundo dia, ele vendeu x pares de sapato. Então, no segundo dia, ele vendeu quanto? Noventa. É só substituir. No terceiro dia, ele vendeu x mais noventa. Só que lembrando, o x vale quanto? Noventa. Então, noventa mais noventa vai dar cento e oitenta. Aí, não precisa nem fazer regra de três. Não precisa fazer nada. Olha lá. Visãozinha além do alcance. Método MPP. Visão além do alcance. Visãozinha Thundercat Row. Além do alcance, rumo à sua aprovação. Rumo à vitória. Cara, sempre que dobrar o valor, tá? Sempre que dobrar o valor, tá aqui. Vou te passar logo o necta. Noventa passou pra quanto? Pra cento e oitenta. Cara, dobrou o valor? É o dobro? Significa que o aumento foi... De 100%. Cara, dobrou o valor. Ó, dobrou o valor. Não faz regra de três, não faz nada. Para tudo. Tá? Tô te dando poderes. Para tudo. Tô te dando poderes. Dobrou o valor. Significa que o aumento é de quanto? De 100%. Então, olhando ali as opções. Gabarito letra D. Deu certo, Marcão? Eu entendi essa questão. Legal? Então, primeira questão foi pra conta. Tudo lindo. Passamos aí para a segunda questão. Vamos lá. Olha aí a segunda questão na tela. Em um concurso, para um determinado cargo, a razão entre o número de candidatos homens e o número de candidatos, e o número de candidatos, perdão, mulheres, podia ser representado pela fração 4 quintos. Se nesse concurso o número de mulheres superava o número de homens em 210, é correto afirmar que o número total de candidatos era, então, início de tudo é o método dos 50, é o método das marcações. A gente vai marcando ali as palavras-chave da questão. Então, já está muito claro que o probleminha é de razão. Então, o primeiro passo é o método dos 50, que é as marcações, porque ali a gente já sabe do que o probleminha está perguntando e qual o assunto faz parte de determinada questão. Então, já sei que é um probleminha de razão. Só com o método dos 50. Eu já começo a interpretar ali a questão. Pô, esse probleminha é de razão. Aí uma coisa vai levando a outra. Cara, mantra MPP. Probleminha de razão, você tem que lembrar do mantra MPP. Qual é o mantra MPP? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, questão que te dá a razão, olha o mantra. Coloca o K que vem a solução. Então, probleminha de razão, coloca o K que vem a solução. Então, vamos lá, relembrando. O que seria a razão? Razão é uma divisão. É uma divisão. Razão é uma divisão. Então, vamos lá. Se razão é uma divisão, como é que ficaria aqui a parada? Deixa eu colocar aqui a divisória, que eu tenho um toque. E vamos lá, para cima dele. A razão entre o número de homens e o número de mulheres. É igual a 4 quintos. Então, razão é uma fração. Então, o número de homens sobre o número de mulheres, isso tem que ser igual a quanto? A 4 quintos. Razão é uma divisão. Então, o número de homens sobre o número de mulheres tem que ser igual a 4 quintos. Aí, um abraço. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Aí, você vai olhar para frente. Você vai colocar todo mundo em função de K. É só você olhar para frente. O H está vendo quem aqui? O 4. Então, o H vai ser igual a 4K. O M está vendo quem aqui? O 5. Então, o M vai ser igual a 5K. Tudo lindo. Agora, vamos lá. Está faltando mais uma coisinha aí. O que ele diz lá no probleminha? Que o número de mulheres supera o número de homens em 210. Então, vamos lá. Agora, eu tenho que passar isso para a linguagem matemática. Eu tenho que pegar essa informação e montar uma equação com isso. Vamos lá. A palavra supera é sinônimo de diferença. Sempre que aparecer a palavra supera, você vai lembrar que a palavra supera é a mesma coisa que diferença. Falou a palavra supera, você vai substituir pela palavra diferença. Então, ele está falando aí para você o seguinte. Que o número de mulheres menos o número de homens é igual a 210. Então, vamos lá. Número de mulheres menos o número de homens é igual a 210. Ah, Marcão, por quê? Porque Deus quis, cara. Não fica debatendo, não fica trocando ideia, não. Falta pouco tempo para a prova. Então, agora é você, cara, aceitar o bizu. Se não é voodoo, é bizu. O que é bizu, tio Marcos? É uma dica muito legal. Palavra supera. Estou te ensinando a interpretar problemas. Pô, apareceu a palavra supera. Caramba, o que você vai fazer? O que o tio Marcão falou? Pô, troca pela palavra diferença. Então, o que ele está querendo te dizer ali? Que o número de mulheres menos o número de homens é igual a 210. Aí, melzinho na chupeta, tudo lindo. Número de mulheres, 5K. Menos o número de homens, 4K. Isso tem que ser igual a 210. K vai ser igual a 210. Quem tem K, tem tudo. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Só que vamos lá. Vamos voltar na questão e entender a pergunta. O que ele quer? Para a gente não perder tempo. O que ele quer na questão? Ele quer aqui, ó, o número total de candidatos. Pô, se ele quer o número total, eu tenho que somar o número de homens com o número de mulheres. Então, malandramente, eu vou colocar isso em função de K. 4 mais 5 vai dar 9. Então, o total seria 9K. Vai ficar bonitinho? Vou colocar aqui, ó. Total seria 9K. Então, um abraço, né? Se o total é 9K, já tem como encontrar esse valor. É só substituir. No lugar do K, eu coloco 210. Vai dar 0, vai dar 9, vai dar 18. Vai dar 1.890. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra B. De beleza, Marcão. Eu entendi essa questão. Cara, isso aí é tema certeiro na prova da PM São Paulo. É sempre a mesma coisa e você não pode errar. Então, questão que te dá razão, coloco cá que vem a solução. Beleza? Vamos lá, família. Próxima questão. Próxima questão é uma tendência agora das provas da VUNESP. Se você quer acertar 80% ou mais, chegando ao ponto de até gabaritar, como você viu o caso da Priscila, você precisa do nosso aulão da premoção. São 40 questões onde nós brincamos no edital todo, focado na VUNESP, para você gabaritar essa prova. Então, cara, não perde tempo. Aqui embaixo tem um link na descrição. clica nesse link e eu estou te aguardando. E olha só, aqui em cima também, galera, tem um link em algum lugar aqui. Vai aparecer o link, clica, vem com essa reta final. Você precisa matar ali, afiar o machado com as questões. E é exatamente isso que eu e o Marcão vão fazer com vocês. Todo o nosso melhor, resolvendo questões, mostrando todas as técnicas do método MPP, para você não errar mais. Então, te aguardo nas aulas do Premonição da PM São Paulo. Até lá. Toca aí, não perde não. Tamo junto.